Ter aberto esses horizontes, eu acho que foi muito importante, até voltando para o ponto de decisão ali, né? Porque o roqueiro se transformou numa entidade muito chata, cara. O roqueiro se transformou numa entidade muito chata, muito conservadora, muito machista. E quando eu percebi que esse ambiente que eu vivia, você olhava e eu não via gente preta, cara. Eu não via mulher, eu não via nenhum, nenhum gay em shows de radicórios a minha vida inteira. Quando algum cara que se assumia depois de um tempo, todo mundo falava, nossa, você viu o que aconteceu? Era fofoca, sabe? Quando eu percebi esse ambiente, eu falei, cara, talvez eu não pertença tanto aqui, não.